Neste ano, a celebração do padroeiro da cidade foi um pouco diferente, mais tímida, com menos fiéis. Porém, mesmo diante da pandemia, os fiéis sorrisenses não deixaram de homenagear São Pedro Apóstolo, que é um dos santos cultuados durante as festas juninas. Nesta segunda-feira, dia 29, além do feriado municipal, o primeiro Papa da Igreja Católica também foi homenageado no município com uma carreata e uma missa no GESP. Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, que provoca a Covid-19, a missa no GESP cumpriu todas as regras de biossegurança para frear a disseminação do vírus. Ao todo, foram disponibilizados 350 lugares, com distanciamento de um metro e meio entre as cadeiras, a utilização de álcool gel e o uso obrigatório de máscaras pelos fiéis.